Você vai amar carne com legumes e especiarias, cálice de vinho tinto, molho shoyu a gosto, tomate, dois dentes de alho e uma cebola, canela em pau, chimichurria, gengibre em pó, gominho, pimenta do reino e açafrão, gergelim no óleo de fogo. Então, vamos lá, vamos lá. Deixe marinar por uma hora. Se inscreva no canal. Legumes cozidos separadamente. Depois de cozida a carne acrescente os legumes. Vai amar. Tchau. 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 Tchau.